Nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Tom descobrirá que Eva é sua filha perdida e se chocará com a revelação de Segredo de Vênus. Tudo pode acontecer depois que Tom realizar a cirurgia para tratar o seu aneurisma. Após descobrir sua doença e saber que talvez lhe reste pouco tempo de vida, Tom entra em desespero com a possibilidade de partir de repente e deixar os seus dois filhos pequenos para trás. O skatista, então, decide que deve aproveitar para passar mais tempo felizes ao lado daqueles que ama e leva Vênus, Pudim e Laurinha para viajarem e se divertirem com a família. Durante a viagem, Tom revela para Vênus sobre seu aneurisma, o que deixa a jovem desesperada com o estado de saúde do rapaz. A neta de Frida não suporta lidar com a ideia de perder o homem que ama e passa a incentivá-lo a realizar a cirurgia antes que seu aneurisma rompa e lhe traga severas consequências. Apesar de saber que mesmo realizando a cirurgia, o procedimento pode lhe deixar sequelas. Tom opta por ouvir a namorada e aceita fazer o transplante de medula. Os dois, então, iniciam uma busca constante e incansável para encontrar alguém que seja compatível com Tom e que esteja disposto a realizar um procedimento tão invasivo. Entretanto, eles enfrentam dificuldades para encontrar essa pessoa e cada vez que o tempo passa, Tom vai ficando cada vez mais doente. No meio disso tudo, Vênus fica cada vez mais apreensiva com a situação e passa a relembrar do seu passado com o skatista. Tom se dá conta de que a neta de Frida anda completamente estranha e, pensando que ela está preocupada com seu estado de saúde, o rapaz tenta confortar a amada. Não se preocupe, meu amor. Nós ainda vamos encontrar alguém que seja compatível comigo e que tope fazer o transplante de medula. Vai ficar tudo bem. Com medo de perder um namorado, ao notar que o skatista só piora, Vênus decide revelar para Tom sobre o segredo que guardou dele durante todos esses anos. Com lágrimas dos olhos, Vênus segura nas mãos do amado e revela... Me perdoa. Tom, eu não posso mais esconder esse segredo. A gente... a gente teve uma filha. Tom então arregala os olhos e quase cai para trás com a notícia. E pede para que Vênus explique melhor. Como assim, meu amor? Do que você está falando? Que história é essa? A preenciva Vênus explica que quando viajou para Londres para fazer uma visita surpresa para o rapaz, seria para lhe dar as notícias sobre a sua gravidez. Mas, quando flagrou o skatista supostamente traindo-a, decidiu voltar para o Brasil e pensar se manteria segredo ou não sobre o seu bebê. Eu passei meses na dúvida se eu te contava ou não. Eu estava arrasada, Tom. Eu acreditava que você realmente havia me traído. Eu fiquei tão cega de ódio que eu não queria que você tivesse nenhum contato com nosso filho. Diz a jovem enquanto relembra o passado dramático. Vênus também conta que Brenda sabia sobre sua gravidez e, por isso, a ruiva incentivou a Nora a viajar para Londres para dar as boas notícias ao namorado. A sua mãe achou que seria interessante eu ir para a Europa te contar sobre isso pessoalmente. Depois que eu voltei, eu contei para ela tudo o que aconteceu e eu fiz ela prometer que não iria te contar nada, até que eu tomasse uma decisão. Tom, então, fica surpreso com a revelação e se sente transtornado por ter um filho com Vênus que nunca conheceu. Então, isso quer dizer que eu tenho mais um filho? Eu me tornei pai tão jovem e eu nem sabia. Você deveria ter me contado, meu amor. Eu teria lhe dado todo o apoio do mundo. Pensando que a suposta criança cresceu com um pai ausente, Tom questiona sobre quem é o seu filho. E quem é essa criança? É um menino? Uma menina? Qual é o nome? Eu quero conhecê-lo. Por favor, meu amor, me deixe conhecer meu filho. Vênus, então, entra em prantos e, com os olhos marejados, explica que o bebê faleceu logo após o parto e que as únicas pessoas que sabiam sobre isso era sua falecida avó, Frida, e sua sogra, Brenda. Foi uma fase muito difícil na minha vida. Como eu morava longe dos meus irmãos e nós nunca nos víamos desde a morte do meu pai, eles nunca tiveram a oportunidade de me ver grávida. Só a minha avó sabia e ela me deu todo o apoio. A sua mãe também me procurava para saber como eu estava, mas logo depois perdemos o contato. Tom fica chocado com o que Vênus passou após o término deles no passado e se sente culpado por tudo. O rapaz, mais uma vez, explica que não traiu a jovem e que tudo não passou de uma armação em Londres e ainda afirma que jamais permitiria que ela passasse por tudo isso sozinha. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu, meu amor. Se eu soubesse que você estava grávida, eu não teria desistido de te procurar. Nunca que eu iria deixar você passar por isso sozinha. Então foi por isso que você sumiu depois do que aconteceu em Londres? Você me ignorou completamente. Eu te procurei tanto, meu amor, mas você não queria falar comigo por nada, pensando que eu havia te traído. Vênus lamenta tudo o que aconteceu e pede para que o amado não se sinta culpado. A jovem pede perdão por ter mantido um segredo tão importante e por não querer ter ouvido o seu lado da história sobre o ocorrido em Londres. O skatista então não pensa duas vezes ao confortar e perdoar a sua namorada e promete para Vênus que ainda terão uma família feliz. Nós vamos superar tudo isso. Eu vou me recuperar desse aneurisma e nós ainda vamos ser muito felizes juntos. E se você quiser, nós poderemos tentar ter outro filho juntos. Dias depois, Tom procura por Brenda e questiona a sua mãe sobre o segredo que ela guardou junto com Vênus durante esses anos todos. A Vênus me contou tudo, mãe. A senhora não tinha o direito de esconder isso de mim. Brenda então fica espantada ao ver que Tom descobriu a verdade e tem uma longa conversa com o filho ao se fazer de fingida para explicar o seu lado. A Vênus estava péssima, meu filho. Ela me implorou para que eu não te contasse. Que você se tornaria pai. Eu achei que ela iria mudar de ideia mais para frente e acabar te contando. Mas quando eu vi, ela já tinha passado a gestação toda sozinha. E depois quando ela me disse que perdeu o bebê, eu também fiquei arrasada. Eu não tive coragem de te contar. Eu me senti culpada. Tom repreende fortemente a mãe e assim que os dois terminam de conversar, Brenda fica sozinha e esbanja uma fúria por ter sido colocada contra a parede por causa de Vênus. Ah, aquela desgraçada não tinha o direito nenhum de contar isso para o Tom sem antes ter me avisado. E aí que tudo vem à tona. Brenda relembra como tudo realmente aconteceu e um flashback é exibido mostrando que o bebê de Vênus não faleceu. E sim, foi roubado na maternidade. Cenas inéditas mostram Brenda sendo a responsável por tudo, onde a megera forjou o triste fim do próprio neto e abandonou a criança em um abrigo cheio de mendigos, onde entregou o bebê nos braços de Nildes, pagando a mulher para ficar com a criança. Brenda prometeu para Nildes que continuaria enviando uma grande quantia de dinheiro para que ela cuidasse do bebê como se fosse seu filho. Mas acontece que Brenda não cumpriu com a promessa e nunca mais deu as caras para pagar a mulher que foi obrigada a criar a criança na extrema pobreza. Tudo isso para Brenda manter Vênus separada de Tom e fazer com que a jovem nunca mais tivesse motivos para voltar a falar com o skatista. De volta para o presente, os dias se passam e o estado de saúde de Tom se agrava. O rapaz precisa urgentemente fazer a cirurgia de transplante de medula antes que seu aneurisma se rompa. Sem ainda terem encontrado um doador compatível, Vênus e Tom entram em desespero e se preocupam em não conseguir encontrar alguém antes que seja tarde. Ao saber que Tom está beirando a morte, Eva se coloca à disposição para realizar o teste para que os médicos verifiquem se sua medula óssea é compatível com a do skatista. E surpreendentemente o resultado dá positivo e a garotinha se torna a única doadora compatível. Ao ser questionada por Vênus se ela tem certeza de que quer fazer isso, Eva garante que sim e se mostra firme em sua decisão. O Tom me ensinou a andar de skate. Ele comprou comida para mim em dias que eu não tinha nada para comer, ele me tirou da rua e ainda me deu um skate novinho. Eu não poderia retribuir de outra forma. Mas Nildes não permite que Eva faça isso por conta da idade da menina. E Vênus e Tom entram com uma ordem judicial para efetuar o procedimento. E é no meio disso tudo que toda a verdade começa a vir à tona. Por não conseguir comprovar que é a mãe adotiva da menina e nem possuir um documento sequer, não restam escolhas para Nildes a não ser respeitar a decisão de Eva em doar a sua medula óssea para Tom. Eva então realiza diversos exames e dentre eles um teste de DNA onde é comprovado que a menina é filha de Tom. A notícia deixa todos muito chocados e estranhando a situação. Vênus também decide realizar o teste de DNA e descobre que a menina também é sua filha, a qual achava ter falecido. Isso não é possível? Os médicos me disseram naquela época que meu bebê havia morrido. Como que isso vai acontecer? Questiona Vênus, perplexa com a situação. Sem tempo a perder devido ao grave estado de saúde de Tom, os médicos levam o skatista para a cirurgia junto com Eva para realizarem o procedimento de transplante de medula óssea. A cirurgia felizmente é um sucesso e assim que os dois recebem alta, Vênus, Brenda e Ramon buscam eles para levá-los para casa. Enquanto se preparam para irem embora do hospital, Nildes invade o quarto para buscar Eva, preocupada com a garota. Onde é que ela está? Cadê a minha menina? Nesse instante, Nildes acaba dando de cara com Brenda e imediatamente se lembra da megera. Você, sua ordinária, eu não acredito. O que é que você está fazendo aqui? Eu lembro dessa sua cara. Você é a mulher rica e pilantra que me enganou. Brenda fica espantada com a presença de Nildes e finge não conhecer a mulher. Gente, mas do que essa senhora está falando? Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Nildes então expõe tudo na frente de todos e revela como conheceu Brenda. Essa cretina foi quem abandonou Eva comigo quando ela era um bebê. Você me prometeu que me pagaria para cuidar dela e depois sumiu no mundo. Nunca mais voltou para me dar um centavo, sua miserável. Você tem noção do que você me fez passar? Do que você fez a Eva passar? Vênus fica perplexa e começa a ligar os pontos. A neta de Frida se lembra que Brenda estava no hospital com ela exatamente no mesmo dia em que os médicos informaram que a criança havia morrido. E Furiosa exige que Brenda se explique. É melhor você falar a verdade porque nós já comprovamos que Eva é filha minha e do Tom. Anda, Brenda, desembucha. O que você fez com a Eva naquele dia? Só você e minha avó sabiam sobre isso. Brenda fica chocada ao saber que Eva é filha de Tom e que a menina é o bebê que abandonou em um abrigo há anos atrás. A megera não sabe onde enfiar a cara e, se fazendo de fingida, nega todas as acusações de Nildes. Mas isso é um absurdo. Eu jamais seria capaz de fazer qualquer coisa dessas com o seu filho, Vênus. Nildes, então, se descontrola e ameaça. Fala a verdade, sua pilantra. Assuma o que você fez. Assuma que você roubou a criança da maternidade e a vendeu pra mim prometendo que me pagaria pra cuidar dela. Essa ordinária deve ter pagado para os médicos ficarem calados. Vocês, riquinhos, realmente são pessoas podres. Você me fez e me faz passar por muito mais dificuldades do que eu já passava. Eu vou matar você. Nildes, então, vai pra cima de Brenda e dá uma surra na canalha. A velha empurra a megera contra a parede e depois a joga no chão, golpeando o rosto da maldita com tapas. Uma grande confusão se instaura e, por mais que Vênus também esteja à flor da pele, a jovem é quem entra no meio pra separar a briga. Tom fica abismado com tudo e questiona. Isso é verdade, mãe? A senhora fez isso? É por isso que você nunca quis me contar que a Vênus estava grávida? Em seguida, Brenda e Nildes acabam sendo expulsas do hospital pela confusão que causaram. E Tom e Vênus decidem que irão atrás de todas as provas que comprovem que Brenda realmente tenha cometido tal ato. Eva e Nildes, então, passam a morar na fundação de Vênus. Juntamente com Netuno, Nildes ajuda Tom e Vênus a desmascararem Brenda. O casal, por fim, acaba descobrindo que Brenda realmente pagou para que os médicos informassem a Vênus de que seu bebê havia morrido, enquanto a megera sequestrava a criança e a abandonava no subúrbio da cidade onde conheceu Nildes e prometeu para a mulher que ele pagaria uma boa grana para que ela cuidasse da criança e tal. Promessa a qual nunca foi cumprida. Por fim, Brenda acaba sendo presa pelos seus atos criminosos do passado e perde qualquer vínculo com Ramon, Tom e com seus netos, apodrecendo atrás das grades. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Participe do nosso grupo secreto de novelas, o link está na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até mais!